Digo, digo Digo, digo, digo Montenário, martinheiro Anốt, gringa, hartinheiro Digo, digo – digo, digo Digo, digo, digo Digo, digo AmÓり, rapidinho Anốt, gringa, fuero Tablica Digo, digo – digo Digo, digo, digo Digo Não tenta não, meu amigo E se bater de frente, mas vai Vigou, 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 vigou Vigou, 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 vigou Vigou, 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 vigou Não para Vigou, 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 vigou Vigou, 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 vigou Não tenta não, meu amigo E se mexer com nós Ticou, 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 ticou Mas me morrerou, adiante, peraí Ticou, 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 ticou 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 Ticou, 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 ticou Legenda Adriana Zanotto